Era o ano de 1929. Lampião, o rei do cangaço, esteve na cidade de Capela, no estado de Sergipe, por duas vezes. A primeira vez foi no mês de novembro de 1929. Esta visita foi pacífica. A segunda visita foi em outubro de 1930, para um acerto de conta com alguns da população, por terem falado mal dele pelas costas, depois que deixou a cidade de modo pacífico. Mas, dessa vez, o pau comeu. Na primeira visita, Lampião iria se encontrar com Elonildes, de Carvalho, oficial do exército, que se tornaria a ser o governador de Sergipe. Lampião desceu para Sergipe, passando novamente por Carira, na manhã do dia 24 de novembro de 1929. Era um dia de domingo. Demorou algumas horas no povoado. Fez compras nas bodegas de Zé Martins e Balbino. E arribou rumo a Cotinguiba. Lá pela parte da tarde de segunda-feira, dia 25, acompanhado de 18 cagaceiros, Lampião chegou à cidade de Nossa Senhora das Dores, indo direto à delegacia de polícia. O delegado recebeu Lampião e seus cabras muito assustado. Lampião nunca pensou na vida que um dia entraria em sua delegacia o Lampião, o rei do cangaço. Lampião manda cortar o fio do telégrafo para evitar que alguém avisasse as autoridades de outras localidades e manda recolher todas as armas da delegacia. Até a arma do delegado foi confiscada. Lampião manda avisar ao povo da cidade de Nossa Senhora das Dores que tivesse calma. Não precisava temer os cangaceiros. Estes não fariam mal a ninguém. Estavam na cidade em paz. Lampião estava em paz. Mas, como gosta de dinheiro, igual puta, pediu ao prefeito, Manuel Leônidas, do Bonfim, que fizesse uma coleta de dinheiro com os moradores mais ricos da cidade. O delegado ajudou o prefeito a fazer a arrecadação. Conseguiram juntar quatro contos de réis. Os cangaceiros deram uma volta pela cidade, respeitosamente. Fizeram compras, comeram, beberam, pagando tudo. Tudo na mais perfeita paz. Então circulou o boato de que Lampião iria pernoitar naquela cidade. E pretendia promover um baile. Os pais de família ficaram alarmados, com medo do que poderia acontecer com suas filhas moças. O escrivão, um senhor conceituado cidadão, chamado Petronílio de Menezes Cotias, temendo por suas cinco filhas jovens e bonitas, foi falar pessoalmente com o capitão Virgulino. O cangaceiro, então, tranquilizou o escrivão, dizendo Não se avesse não, seu Cotia. Como eu já disse para o delegado, ninguém precisa de preocupar com nada não. Estou aqui só de passagem, vê-se. Vim aqui em Tôres, foi para fazer amigo. Estou amando e querendo bem. Ao anoitecer, Lampião tomou emprestado quatro automóveis. Não empresta não para ver. Os quatro automóveis rumou para a capela, distante cerca de três léguas. Lampião viajou na fubica do comerciante e industrial Otacílio Menezes, dirigida pelo próprio Otacílio. No caminho foram conversando, sorridentes, como velhos conhecidos. No banco traseiro da fubica, estavam os seguranças oficiais de Lampião, o seu irmão Ezequiel e Virgínio, o seu cunhado. Os dois de olhos arregalados, sempre atentos. Lampião visita a capela, a princesa dos tabuleiros. Já chegando à capela, num sítio denominado Sobradinho, de seu xixiu, Lampião mandou parar os automóveis. E mandou o Otacílio ir até a cidade, para avisar ao intendente, o prefeito, o senhor Correia, que queria conversar com ele. O intendente Correia de Andrade, recebeu o recado por volta das sete horas da noite. consultou o delegado para saber se era possível resistir ao grupo de Lampião. O delegado foi claro. Tá doido, Correia? Nem me fala uma coisa dessa, homem. Eu só tô com um cabo e três soldados, porque os outros foram com o tenente, eles vão percurar uns bandidos no sertão. Além disso, esse soldado não sabe brigar nada, só serve pra prender e dar pisa em bebo. Tá bem, concordou o intendente. Já que não tem como deixar de atender o pedido do homem, vão buscar o Lampião. Dê ordem pra que os soldados não se metam. Nem foi preciso dar a ordem, pois a essa altura, o pequeno destacamento já tinha dado no pé. Montaram em cavalos e burros e sumiram na capoeira. Uma hora depois, o capitão com o intendente entrou tranquilamente na cidade. Por onde passava, acenava e sorria para o povo, demonstrando que não iria fazer mal a ninguém. E assim Lampião entrou na paz e saiu na paz. A segunda passagem, aconteceu o tiroteio em capela. Lampião sentia-se tapeado pelos sergipanos. Até então, em suas passagens por Sergipe, ele se limitaria a pedir dinheiro. Era bonzinho. Se pedia dez contos de réis e aparecia só cinco contos de réis, Lampião não se importava. Antigamente, isso era motivo de matar nenhum de gente. Lampião pedia o dinheiro, montarias e certos favores. O que comprava, pagava e não permitia que seus homens maltratassem ninguém e nem estrupassem mulheres. Na primeira vez em que esteve em capela, foi recebido pelo prefeito, o intendente. Conversou com o padre, teve até tempo de namorar uma moça bonita e solteira. Mas foi só dar as costas, todo mundo virou valentão. Nos jornais, ele era chamado de todo contemome. Lampião estava furioso. Tratou todo mundo bem na primeira visita e depois disso foi escurraçado. Seu nome foi Paralama. Lampião agora estava disposto a dar uma lição naquela terrinha de gente ingrata. No início da tarde do dia 15 de outubro de 1930, o bando passou pelo povoado Outeiro, onde o fazendeiro Alvino Ferreira e sua família foram submetidos a maus tratos, tapas e xingamentos, e incendiando o paiol de algodão. Por volta das três horas, Lampião chegou à fazenda de Félix da Mota Cabral, nos arredores de Capela. O fazendeiro era irmão do vigário, José da Mota Cabral, padre Juca. No momento, Félix Cabral estava vendendo gado a uns marchantes. Os cangaceiros apoderaram-se dos cavalos dos marchantes e passou a mão em uma nuvilha para comerem. Depois do almoço, parte do bando seguiu para a fazenda, lavagem, e Lampião desviou-se com os demais para o engenho tabocal de seu ioiô, levando Félix como guia. Os cangaceiros submeteram os moradores a vexames, tomaram o dinheiro de quem tinha, aplicaram bolos de palmatórias em várias garotas, consideradas fofoqueiras. Uma mocinha que tinha a fama de leva e traz, agarrou-se a Félix Cabral e disse, Seu Félix, por nossa senhora, não deixa esse homem me bater não, Seu Félix. Então, Seu Félix disse, Minha filha, eu não posso fazer nada, eu também estou preso. E a menina tomou várias palmatórias e o cangaceiro perguntando, Vai falar mal de cangaceiro mais? Vai? Vai, você vai! E dava-lhe palmada. As cenas de maltratos repetiram-se na fazenda Pedras do velho José Cabral. No caminho, os cangaceiros capturaram Jucundino Calazans, do Engenho Recurso, e levaram-no como repém, juntamente com José Xavier de Andrade e Renato Souza. Lampião tomou emprestado um automóvel e rumou para a cidade, com a cabroeira atrás a cavalo. Pretendia entrar em capela em grande estilo, como da primeira vez. Chegando perto da cidade, mandou parar a fubica, a fim de esperar os cangaceiros, e despachou um mensageiro a cavalo para informar as autoridades da cidade a intenção de entrar pacificamente na cidade. Mandou dizer que estava com 50 homens. Na verdade, eram somente 18. Os moradores entraram em pânico. O medo era geral. Tinha-se notícia do que aconteceram em queimadas, logo após a passagem do bando por capela no ano anterior. Encontravam-se em capela uns soldados vindos de Vila Nova, atual Neópolis, em diligência relacionada com a Revolução de Outubro. Em Sergipe, a Revolução era uma coisa mais ou menos fictícia, pois, a rigor, ninguém sabia do que se tratava e não havia luta, apenas perseguição aos adversários. O sossego da tropa acabou quando estourou a notícia de que Lampião estava para chegar. Apesar do apelo da população, o comandante contrapôs que estava ali para reprimir os revoltosos e não para lutar com cangaceiros. Num abrir e fechar de olhos, os milicos deram no pé. Encorajados pelo Major Honorino Leal e por um vigiante e por um viajante comerciante que estava de passagem por capela, chamado Josias Mota, que dizia ser aposentado da Marinha. Os soldados disseram que estavam dispostos a impedir a entrada dos cangaceiros, desde que contassem com o apoio dos civis também. Josias e o Major mandaram chamar todos os homens que tivessem armas em casa. Despacharam de volta o mensageiro. Pode dizer a Lampião que se quiser entrar, que entre, mas será recebido a bala. Lampião não se mostrou surpreso com a resposta e apenas disse, Ah, então se se é assim, que querem, né? Félix Cabral, temendo o pior, prontificou-se a ir conversar com o intendente, com o delegado e com o padre. Coronel, O senhor vai, mas não volta. Disse Lampião, desconfiado. Sou homem de palavra, capitão. Respondeu Félix. Se lhe digo que eu voto, é porque eu voto. Ah, pois vá. Mas fique sabendo, coronel, se o senhor não votar, eu vou nas suas fazendas, mato o seu gado, toco fogo nas suas canas, acaba com tudo, tá entendendo? Félix Cabral montou no burro e foi a cidade. Quando começou a expor suas razões, Josias Mota nem quis ouvir o resto. Seu Félix, o senhor me desculpe, mas o senhor está preso. Não sabe que é crime ser coiteiro, ônibus? Félix se exaltou. Eu preso? Quem você pensa que é? Vim só dar um recado. E já que não quer de acordo, vou votar e dizer a resposta. Ah, não vai não. Vou. Eu dei minha palavra que votaria e vou cumprir. Com bandido, ninguém sustenta a palavra não, seu Félix. O senhor está preso mesmo. E prenderam Félix, que agora seria um homem sem palavra para Lampião. Enquanto isso, os boatos corriam soltos na cidade. E o povo dizia, o coronel Félix Cabral está preso. Era coiteiro amigo de Lampião de longa data. Lampião ia invadir a cidade para soltar o amigo. Capela ia pegar fogo. O mundo vai se acabar. Naquela época, era raro o homem que não tivesse uma arma. Todo fazendeiro tinha um ou vários ripres, revólveres, garruxas e outros bagulhos mais. Os mais pobres tinham pelo menos uma espingarda de caça. Naquele momento terrível, com a notícia de que a cidade estava cercada pelos cangaceiros, o medo virou coragem, até porque não tinham outra saída. Até as mulheres se armaram. Josias Mota organizou a defesa, pôs a tiradores no telhado e até na torre da igreja de Nossa Senhora da Purificação. Enquanto esperavam a volta de Félix Cabral, os cangaceiros esvaziaram o estoque de bebidas de uma bodega. Na bodega, lá vem um. Como todo cangaceiro é cismado, sempre desconfia que tem veneno nas bebidas. O dono da bodega era obrigado a beber primeiro, sempre que abria uma nova garrafa. Resultado, foi o primeiro a ficar bimbo. O tempo se passou e nada de Félix voltar. Lampião decidiu. Nós vamos dar uns tiros. Aqui é para esse não dizer que há depois nós saímos sem brigar com medo. Entendeu? Volta Seca e Pretão ficaram tomando conta dos cavalos e do automóvel e os demais se dirigiram à cidade. Quando os cangaceiros apontaram na rua, estourou a fuzilaria. Além dos tiros vindos da cidade, vinham também tiros da retaguarda, como se os moradores pretendessem cercar o bando. Atiraram até da torre da igreja. Os cangaceiros espalharam-se em quatro grupos e começaram a atirar também. Seus aldos principais eram o fundo da casa de Antão Correia e o oitão da casa do médico Odilon Machado. Os repéns aproveitaram a confusão e ó, deram no pé, fugiram. Já estava anoitecendo e Lampião percebeu que aquele ataque não fazia sentido, só estava gastando bala à toa. Dois cangaceiros estavam feridos, gato e beija-plor, mas ferimentos leves. E para completar a conclusão, os cangaceiros que tinham picado na retaguarda tomando conta dos animais, não reconheceram os companheiros e abriram fogo contra eles. Sendo preciso, pôr os chapéus na ponta dos fuzis e levantá-los acima das ramagens para serem identificados. Os moradores ouviram um apito e no segundo os cangaceiros sumiram. Adroaldo Campos pegou a corda do badalo do sino e anunciou às avemarias. Nunca o povo de Capela agradeceu com tanto fervor o amparo de Nossa Senhora da Purificação. Lampião jurou vingança, mas aí é outra história. Amigos, esse canal é para você, mas eu criei um canal de músicas infantil para os seus filhos. É o canal Bichinhos da Fazenda. Clique no link do vídeo abaixo e mostre as músicas animadas para seus filhos. Ok, meus amigos? se você gostou do vídeo dê um joinha, compartilhe com seus amigos ou inimigos, se inscreva no canal, por quê? Porque eu fui!